Eles contracenavam na novela? Sim, eles tinham... Era um par, que, na realidade, o par romântico da Dani era o Fábio Assunção. Seria o Fábio Assunção, já estava na sinopse da novela. E aí, no início, ela tem um relacionamento com o personagem lá do assassino, e eles desmancham. Quando desmanchou e começou a chegar o roteiro das gravações, ele, já não sendo mais, e que a novela caminhava para o que era planejado, o Fábio Assunção, ele surtou. E ele começou, tipo assim, não, fala com a sua mãe, tem que trocar ela. Ela falou, não vou, não vou. Isso não existe. Ninguém influencia a minha mãe. Não vou fazer isso. E aí ele começou, começou obsessivamente. E aí tramou lá a questão. E não sei se você viu, tinha todo um simbolismo de uma coisa meio magia negra ali. Tinha, né? Tinha. Uma semana antes.